Olá, retrospectiventos e retrospectiventas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... 2023 foi marcado por muitos fracassos de bilhetérias, alguns até surpreendentes, o que talvez revele que os cinemas estão enfrentando uma dura batalha com o conteúdo massivo que tem chegado nos streamings. Afinal de contas, o espectador comum simplesmente não tem tempo e dinheiro pra assistir a tanta coisa. Mas isso é um assunto pra gente tratar ao longo desse vídeo aqui, então não vamos enrolar demais não, vamos logo direto ao ponto. Vamos olhar pra trás e ver o que marcou esse ano de 2023, relembrando mês a mês os principais lançamentos, premiações e, claro, as polêmicas e as fofocas do meio do cinema. Já é? Vamos lá então! O ano começou com um monte de filme indicado ao desinibido de ouro chegando aos cinemas. Dentre eles, Gato de Botas 2, TAR, Os Fablemans e Babilônia. Além de estrearem também I Wanna Dance With Somebody, O Pior Vizinho do Mundo, Olhe Os Famintos Renascimento... E o sucesso do terror Megan. Nos streamings, a série The Last of Us finalmente chegou na HBO Max. Mas o que realmente marcou esse início de ano foram as forças da natureza. O dia depois de amanhã é real? No início do ano, os Estados Unidos foram assolados por uma nevasca histórica da boba que carregou uma onda de frio sem precedentes, causando mais de 61 mortes e deixando Nova York, por exemplo, sem energia por alguns dias. E até Los Angeles, que costuma ser conhecida por seu calor, foi atingida por um frio extremo, com neve até encobrindo o famoso letreiro de Hollywoodsons. Além de que isso atrasou também a rotina frenética das gravações. E aí, no meio desse caos, quem quase morreu foi o gavião-arqueiro Jeremy Renner. Acontece que o ator de 51 anos estava tentando limpar a neve na frente da casa com um trator que pesa 6 toneladas. Por causa disso, ele escorregou e acabou sendo atropelado pela máquina. Quebrou costela, quebrou ossos da perna, teve afundamento no torso e a perna foi dilacerada. Deixando o homem entre a vida e a morte. Mas passou por algumas cirurgias, algumas semanas na UTI e em maio ele começou a postar fotos e vídeos já andando, surpreendendo os fãs pela rápida recuperação. Só que a tensão sobre ele não parou por aí, porque pouco depois o Disney Plus anunciou que lançaria uma série documental sobre o caso, o que não pegou muito bem nas redes sociais. Primeiro pelo oportunismo, estavam sedentos assim pra explorar a quase morte do homem. Segundo que parecia uma jogada típica da Vault de The Boys pra limpar a imagem do cara pelas brigas domésticas que ele teria se envolvido em 2019. Festival de Sundance. Em janeiro também começaram os grandes festivais do ano. O primeiro foi o de Sundance, que acontece em Park City, Utah. Tá do nido. O vencedor do grande prêmio do júri foi a Thousand and One, no qual uma mulher difícil sequestra seu filho de seis anos de um orfanato e começa uma turbulenta aventura com ele, acreditando que essa seria sua última chance de redenção. Mas esse festival também terminou com uma brasileira premiada. Lili Soares recebeu o prêmio de melhor direção de fotografia por seu trabalho no nigeriano Mamiwata. O júri justificou esse voto exaltando a lente especializada hipnótica de Lili a cada quadro. Olha só, parabéns aí. Indicação de Andrea Risborough deu bronca. No finalzinho de janeiro rolaram as indicações ao peladão reluzente e deu treta aí também. Andrea Risborough acabou descolando a indicação como melhor atriz pelo filme To Leslie, graças a uma campanha supostamente espontânea que colegas como Demi Moore, Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston fizeram nas redes sociais, sugerindo que a atriz fosse considerada nas premiações. Não bastasse isso, a esposa do diretor do filme teria enviado cópias digitais da obra por e-mail pros votantes da academia solicitando aquela consideraçãozinha pra atriz. Onde é que mora o problema? É que as campanhas de candidaturas costumam ser feitas pelos estúdios, que submetem seus filmes e seus indicados pras votações dos jurados e investem muita grana em anúncios de revistas, jornais, sites e até em TV, levando seus astros pra entrevistas. Então se uma campanha barata e espontânea deu certo, essa moda pode pegar. E se pegar, os veículos podem perder uma bufunfinha dos tais anúncios. E aí fizeram uma baita pressão pra cima da academia, que optou por não revogar a indicação da Andrea, mas prometeu ficar de olho pra que no futuro isso não se repita em prol de campanhas igualitárias. Uhum, igualitárias pra quem tem din din, né, academia? Tô de olho. Atriz mirim esculachada no framboesa de ouro. E se o carecão inoxidável fez feio, o framboesa de ouro também tratou de deixar registrado o seu vexame. Pra quem não lembra, o framboesa premia os piores da temporada. E na edição de 2023, eles trataram de indicar a pequena Ryan Kira Armstrong, de apenas 12 anos como pior atriz pelo filme Chamas da Vingança. Que é ruim? É ruim. A menina atuou mal? Atuou. Mas não pega bem esse constrangimento público da mocinha, que, como apontaram, poderia ter grande impacto no psicológico dela, afetando a carreira da menina e até a vida pessoal. Imagina o bullying que essa guria deve ter passado na escola. Bom, o pessoal protestou e os organizadores da premiação retiraram a indicação da tadinha pedindo desculpas e instaurando uma nova regra que impede a indicação de atores com menos de 18 anos. James Gunn de olho no futuro da DC. E janeiro terminou com o diretor e novo CEO da DC nos cinemas, James Gunn, fazendo anúncio do novo universo DC nos cinemas. Ele confirmou que seria um reboot completo e que, a partir de então, reuniria os novos filmes, séries, animações e games como parte do cânone da DC. Com exceção das obras lançadas com o selo DC Elseworlds. Essa daí vai trazer obras separadas do universo compartilhado. É o caso do universo de The Batman e do universo de Coringa. Nesses anúncios, ele aproveitou pra falar das próximas obras que tem em seus planos. E são a seguinte, a série animada Creatures Commandos, a série em live action dos Lanternas Verdes, um filme inesperado de um grupo obscuro chamado The Authority, uma série do Gladiador Dourado, uma série sobre as Amazonas da Mulher Maravilha chamada Paradise Lost e dois filmes pra lá de esperados. Superman Legacy, que vai dar um início oficial ao novo universo DC nos cinemas em 2025 e Batman, os bravos e destemidos, que deve trazer Batman e Robin numa abordagem mais pai e filho pras telonas. Ah, ele também confirmou que os atores que interpretarem os personagens nos live actions também vão dar voz às suas versões animadas e vice-versa. E também comentou que ainda tem muitos outros projetos pra anunciar em breve. Vamos esperar. Em fevereiro, mais filmes indicados ao esguio de ouro chegaram por aqui. Os Banshees de Insharing, A Baleia e Triângulo da Tristeza. Além deles, também chegaram Batem a Porta e Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. Festival de Berlim. No clássico festival alemão, o grande vencedor foi o documentário francês On the Ediment. A obra retrata a estrutura flutuante lá da Mont-des-Sennes, localizada no Rio Sena, em Paris, que funciona como um asilo especial pro tratamento de adultos com transtornos mentais. E geral tomou um pé no popô? O mês começou complicado pros colaboradores dos estúdios Walt Disney. Buscando enxugar os gastos, o CEO da empresa, Bob Iger, fez uma reestruturação na empresa e decidiu setorizar a marca em três núcleos, entretenimento, esporte e parques. Nessa reestruturação, rodaram cerca de 7 mil funcionários, o que representava cerca de 3,6% dos funcionários totais da empresa. E, segundo o empresário, isso gerou uma economia de mais de 5,5 bilhões de dolores. Anualmente, talvez? Não sei. E veja bem que eu falei leva, pois em abril rolou mais uma onda de demissões. Assim como a Paramount, a Lionsgate e outros estúdios também fizeram cortes massivos. Março foi cheio e trouxe grandes estréias como Entre Mulheres, Desaparecida, Creed 3, 65, Ameaça Pré-Histórica, Pânico 6, Shazam! Fúria dos Deuses, John Wick 4 e O Urso do Pó Branco. Ok, nem todos foram tão grandes assim. Mas o mês marcou mesmo porque foi vez do careca lustroso tomar as atenções dos apaixonados por cinema do mundo. Quase tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, Elvis chegou com nada menos do que 8 indicações e ficou chupando o dedo, sem vencer em nenhuma categoria. Por outro lado, o alemão da Netflixons Nada de Novo no Front levou 4 estatuetas das 9 que estava concorrendo, incluindo a de Melhor Filme Internacional. Mas o maior indicado da noite foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Foram 11 indicações, das quais ele levou 7 estatuetas pra casa, sendo Melhor Filme Direção, Roteiro Original, Montagem, Melhor Atriz pra Michelle Yeoh, Atriz Coadjuvante pra Jamie Lee Curtis e Ator Coadjuvante pra Ki-Hui Kwan, que estava mais animado do que Criança em Recreio e fez um dos discursos mais fofinhos da premiação. Já no caso de Michelle Yeoh, por pouco ela não perdeu o prêmio, viu? Ela era a favorita, mas estava numa disputa acirrada com a Kate Blanchett, por tá. Mas pouco antes do fim da votação, resolveu apelar no Instagram postando um print de um artigo que sugeria que seria mais justo dar o prêmio pra ela. Sendo que, pelo regulamento, isso se enquadraria como prática proibida de campanha por redes sociais, já que tende a favorecer aqueles com mais seguidores. Tá certo? Só pode favorecer aquele que o estúdio gasta mais dinheiro. Isso aí. Tá, mas no caso da Michelle, os fãs reagiram mal ao post e ela pagou algumas horas depois. E chegando na cerimônia, a gente viu que ela conseguiu não perder o prêmio, rendendo um momento bem marcante também. E outro que emocionou geral foi Brandon Fraser e a sua volta por cima. O astro dos anos 90 sofreu abusos em Hollywood, desenvolveu depressão, ficou afastado por anos, mas em 2023 teve o seu trabalho reconhecido pela indústria por seu papel em A Baleia. E o discurso dele foi daqueles de botar os olhos pra suar, viu gente? Kang pode com o Jonathan Majors? Passado o Oscar, um dos casos mais complicados do ano surgiu quando o ator Jonathan Majors, vivendo dias de glória em Hollywoodsons como o grande vilão Kang no MCU, e em cartaz como o antagonista de Creed III, acabou sendo preso por denúncias de agressões contra sua ex-namorada Gracie Jabari. A notícia caiu como uma bomba, mas é um daqueles casos cheios de reviravoltas. Tudo veio à tona quando o casal tava voltando pra casa, no carro, depois de um show. Jabari ficou desconfiado e pegou o celular do Jonathan Majors pra ler uma mensagem assanhada que ele recebeu de outra mulher. Nisso, numa tentativa exacerbada de pegar o celular de volta, ele teria torcido o braço dela e batido em sua cabeça. A briga continuou, ela teria tentado pegar o celular de volta, teria se machucado ali no meio também, ele teria empurrado ela pra dentro do carro e saído correndo com ela atrás. Nessa mesma noite, ela foi esparecer numa boate, bebeu todas e acordou num closet por policiais. Aí os poliças viram ela num estado meio esquisito, levaram pra delegacia e ela confessou que tava com o dedo doendo porque teve uma briga com seu namorado. Quer dizer, ei já, porque nesse momento ele já tinha ligado pra ela, tinha terminado o relacionamento. E foi então que percebeu alguns ferimentos e que seu dedo tava quebrado. A defesa do Majors apresentou vários vídeos da moça na tal boate em que ela mexe todos os dedos sem aparentar dificuldade ou desconforto. Mas ao que parece, teve radiografia e ela quebrou mesmo. Então a defesa diz que se ela quebrou, foi depois quando tava bebaça. Mas a moça e testemunhas que estavam com ela na boate afirmam que ela sentiu o dedo doer bem antes, tentou fazer compressa de gelo e tal. Além de tudo isso, durante o julgamento, vieram à tona as conversas em que o Jonathan Majors teria ameaçado o suicídio e feito manipulações do gênero. E também apareceu uma conversa em que o Majors desencoraja ela de procurar tratamento médico porque poderiam fazer perguntas que levariam à investigação. Nisso ela responde que diria que bateu a cabeça e que não contaria o que aconteceu porque queria ficar com o Majors. Coisa meio esquisita, meio suspeita, né? E no meio desse disco mediz entre defesa e acusação, mais pra frente no ano, o tribunal do júri declarou ele culpado por agressão imprudente, ou seja, sem o intuito de machucar, além de abuso psicológico e emocional. E esse veredito repercutiu imediatamente na carreira de Jonathan Majors, que foi prontamente desligado da Marvel Studios, deixando o destino do seu personagem uma incógnita. Até que boatos surgiram dizendo que a Marvel vai desistir da ideia do Kang como o vilão principal dessa fase. Lá pro finalzinho de março foi lançado o chat GPT-4 demonstrando a capacidade de processamento e criação artificial que eu não entendo também se os especialistas vieram falar aqui vamos dizer que eu tô errado, enfim. Que até apresentou a capacidade de mentir pra conseguir concluir uma ação. Isso disparou uma onda de terror nas interwebs com medo do apocalipse, das máquinas, exterminador do futuro que tá chegando, não sei o que lá, ou de algo mais pé no chão, como o medo da extinção de muitos empregos. O que, claro, impactou diretamente em Hollywoodsons também, pois os profissionais da indústria começaram a se mobilizar pra garantir que essas habilidades artificiais não fossem usadas pra substituir empregos humanos. O que influenciaria numa série de eventos muito importantes de 2023, mas já já a gente chega aí. Em abril chegaram aos cinemas O Exorcista do Papa, Super Mario Bros. ou filme, Air, A História por Trás do Logo, Dungeons & Dragons, A Morte do Demônio, Ascensão, Bolt em Medo, Renfield e Os Cavaleiros do Zodíaco. Scorsese e os Longas Longos Tido por muitos como um dos melhores cineastas de todos os tempos, o diretor Martin Scorsese incomodou alguns com a duração de quase três horas e meia do seu novo filme Assassinos da Lua das Flores. O rebuliço aconteceu em duas ocasiões esse ano, quando comunicadoras de cinema questionaram esse fato. Não vou identificar quem são pra não gerar mais hate pra cima delas, tá? Pra gente aqui o que importa mais é o que elas disseram. E a primeira disse Eu amo que o Scorsese agora só faz minissérie, mas se recusa a chamar de minissérie. E parafraseando o segundo comentário que apareceu num corte de podcast lá pra frente, depois que o filme estreou Assassinos da Lua das Flores até podia ser maior e devia ser uma minissérie com cinco episódios e assim daria pra ter a história bem completa. Esses comentários não pegaram bem e acabou dividindo opiniões no Twitter, claro, né gente? Assim, a primeira frase tá simplesmente errada. Scorsese não se recusa a chamar seus filmes de minissérie. Isso não existe. Filme é filme, série é série e minissérie é minissérie. Cada uma dessas modalidades do audiovisual tem a sua forma e estilo próprios e cada uma é pensada com seu formato de exibição em mente, inclusive levando em consideração o ambiente em que o espectador médio tá assistindo. No cinema, a direção consegue contemplar certas coisas que em casa ela já não poderia, como por exemplo, contar com a atenção máxima do espectador. Se numa série a gente costuma ver informações sendo repetidas, isso se deve muito ao formato, porque a obra vai sendo apresentada ao longo de episódios que a pessoa vê de forma espaçada e às vezes pode não lembrar de certa informação que foi dita lá atrás. E aí a série precisa relembrar. O cinema, como já obriga o espectador a ver tudo de uma vez só, porque você senta lá e só sai quando termina, ele não tem essa urgência em ficar lembrando o espectador o tempo todo. E esse é só um dos exemplos, tá gente? Há quem transforma uma obra em outra coisa, mas comumente não é simplesmente pega de cá e leva pra lá. Por isso eu acho que a segunda opinião não tá propriamente errada, ela tá incompleta. Na minha interpretação, a moça não pensou em simplesmente pegar um filme, adicionar as cenas que ficaram de fora e separar em episódios. Eu entendi que ela queria que desde o início da produção a história fosse contada no formato seriado. Eu vi o filme, até fiz crítica, e pra mim a história foi perfeitamente contada no formato cinematográfico. E o mais importante, o Scorsese não quis fazer uma minissérie, quis fazer um filme longo. E tá tudo bem. A comunicadora queria ver uma obra que não existe? Sim. Mas é o desejo dela. Fim de papo, gente. Só que aí o pessoal perdeu a linha, inclusive alguns outros comunicadores de cinema se indignaram de um jeito tão exaltado que mais pareciam querer não corrigir as escorregadas, mas humilhar as moças. Mas nossa, que surpresa. Justamente no Twitter é onde o pessoal costuma ser tão ponderado. Em maio, nos cinemas, os principais lançamentos foram Guardiões da Galáxia Vol. 3, Velozes e Furiosos 10 e A Pequena Sereia. Mas foi nesse mês que as notícias do cinema pegaram fogo pra valer. Descansem os teclados. A greve chegou. Já fazia um tempo que as más condições de trabalho e pagamentos dos roteiristas vinham ameaçando Hollywoodsons. Cansado de fracassar com as negociações com a Aliens of Motion Picture and Television Producers, AMPTP, que reúne os principais estúdios de cinema, TV e streaming da indústria, o sindicato dos roteiristas, o WGA, votou a favor de uma nova greve. Suas demandas eram A. Residuais sobre streaming. Nos modos tradicionais, os roteiristas recebem um pagamento residual sobre os filmes e séries em que eles trabalharam toda vez que eles são reexibidos na TV ou reexibidos no cinema. O problema é que, com a chegada dos streamings, meio que acabou esse pagamento sobre esse veículo. Sobretudo porque as plataformas não eram muito transparentes sobre a quantidade de vezes que as obras eram assistidas. Então o sindicato pediu transparência e pra que fosse criado um cálculo pra manter o pagamento residual proporcional. B. Condições de trabalho. Anteriormente, os roteiristas se reuniam em salas pra criar e debater os textos. Porém, pra cortar custos, os estúdios passaram a contratar cada vez menos profissionais. Qual o problema disso? É que isso acumulou muito trabalho nas mãos de poucos. Fora que as séries antes costumavam ter cerca de 24 episódios que chegavam a ser escritos enquanto parte da temporada tava em exibição. O que mantinha os profissionais trabalhando por meses e davam a segurança pra eles. Agora, com temporadas menores e em muitos casos com todos os episódios lançados em formato de maratona, os roteiristas são contratados pra fazerem os trabalhos em prazos minúsculos e depois disso, tchau e bênção. Aí tem que ficar caçando novos e novos jobs constantemente. Já pelo lado do cinema, eles passaram a ser contratados apenas pra pré-produção. Afinal, se o roteirista não palpitar durante as filmagens e na pós-produção, ele não recebe dinheiro por isso. Todavia, perdendo esse contato com atores, editores e diretores, os roteiristas também perdem a chance de crescimento na carreira. Então, o sindicato pediu ajustes nesses pontos. IC, inteligência artificial. Como eu havia antecipado, a chegada do chat GPT-4 assustou a classe. Então, os roteiristas exigiram que essas ferramentas não fossem usadas pra escrever ou reescrever roteiros e queriam impedir que seus textos fossem utilizados pra inteligências artificiais serem treinadas e aprimoradas. Tiveram outros pontos exigidos, mas esses foram os três principais. Só que o acordo não veio fácil, não. As negociações se arrastaram por meses, atrasaram um cabogilhão de produções e mais pra frente, aqui na nossa retrospectiva, a gente vê qual foi a resolução disso. Pode me chamar de Max. Depois de cancelar filmes que seriam lançados exclusivamente no streaming da HBO Max, o CEO da Warner Bros., David Zaslav, deu sequência à sua reestruturação financeira, fazendo uma nova leva de demissões e acabando com a marca HBO Max. Isso porque ele queria unificar o conteúdo da Discovery com os da HBO Max e achava que a marca HBO causava no público uma ideia de restrição, de que só tinha séries da HBO lá. Desta forma, ele juntou tudo e rebatizou de Max. No Brasil, a HBO Max ainda existe, mas a mudança tá pra acontecer em algum momento do primeiro trimestre de 2024. Netflix Fominha. Desde o início, a Netflixons permitiu que o usuário criasse vários perfis e compartilhasse a cena pra familiares e amigos, e até encorajava esse comportamento nas redes sociais. Com um certo limite, mas acontecia. O poro bolema é que, pra capitalizar uns cascalinhos a mais, decidiram simplesmente acabar com o compartilhamento de contas gratuito. Quem tivesse dentro da mesma casa poderia assistir e ter um perfil pra si, tudo dentro do mesmo plano. Mas, pra dividir com alguém em outro endereço, passaram a cobrar uma taxa de R$12,90 a mais. A decisão causou indignação do pessoal que xingou muito no Twitter, mas como muita polêmica que nasce no Twitter e morre no Twitter, exceto quando a gente resgata ela, pra esses retrospectives, a revolta fez nem cosquinha na vermelhinha que, inclusive, alcançou o que queria e teve um aumento no número de assinantes. Festival de Cannes A 76ª edição do tradicional Festival de Cannes, na França, foi bastante intensa. O grande vencedor da palma de ouro foi o filme Anatomia de uma Queda, cuja trama acompanha uma mulher que passa por uma investigação por ser a principal suspeita de ter assassinado o próprio marido, enquanto isso, seu filho cego enfrenta um dilema moral como única testemunha. Jane Fonda Boa Gemira Prêmio esse que foi entregue pela veterana atriz Jane Fonda, de 85 anos, à diretora Justine Triet. A moça subiu no palco, agradeceu o prêmio, só que na hora de sair, no auge da emoção, esqueceu o pergaminho de condecoração na bancada. A Jane viu aquilo ali, tentou chamar a atenção da diretora, que não ouviu, e aí a atriz simplesmente tacou o pergaminho nas costas da Justine, o que acabou gerando uma cena que não se vê todos os dias. Jane Fonda brincando de arremesso de pergaminho. Nos outros. Uma palma pra Harrison Ford. Na premiere de Indiana Jones e a Relíquia do Destino, lançado durante o Festival de Cânia, o ator Harrison Ford passou por uma situação bem chata, quando a organização do evento esqueceu que o ator era casado e não reservou um lugar pra esposa dele na sessão, gente. E o constrangimento da situação ainda foi exibido pela transmissão, o que mostrou a coitada claramente incomodada ao ser remanejada pra fileira de trás do marido. Mas perrengues chiques à parte, nem essa papagaiada foi capaz de abalar a maior surpresa da noite quando o festival entregou uma palma de ouro em homenagem à carreira do ator. Ele não tava esperando e, de uma forma que não se costuma ver todos os dias, chegou a chorar em meio aos aplausos. Em junho, estrearam os filmes Boogie Man, Homem-Aranha Através do Aranhaverso, Transformers, O Despertar das Feras, Demônio dos Mares, The Flash, Elementos, Que Horas Eu Te Pego e Indiana Jones e a Relíquia do Destino. No streaming, a série Invasão Secreta começou empolgando e murchou de um jeito que valeu. Homem-Aranha Através do Exploraverso A continuação da premiada animação do multiverso Aracnídeo, Homem-Aranha Através do Aranhaverso, estreou e foi um baita sucesso de críticas bilhetéria, deixando um gancho de tirar o fôlego pra parte 3, que, supostamente, vai estrear em 2024. Por que supostamente? Porque, nos bastidores, a comemoração não foi tão grande assim, não. Acontece que os funcionários que trabalharam na animação fizeram denúncias sobre as más condições de trabalho. Segundo eles, o maior problema veio do produtor Phil Lord, que não conseguia julgar esboços e queria sempre animações em estágio finalizado pra só então avaliar e pedir alterações. Nisso, os animadores tinham que fazer um trabalho completo pra então jogar no lixo e começar de novo pra atender as inúmeras solicitações do produtor. Sendo que tudo poderia ser muito mais fácil se as alterações fossem feitas em etapas primárias. Vamos exercitar aí a imaginação Phil Lord. A partir de um negócio aqui você consegue ver mais ou menos como é que vai ficar, gente. Situação essa teria criado uma rotina de trabalho pra lá de estafante pros animadores que não conseguiram dar conta das novas cenas mais as refações e assim os trabalhos iam se acumulando com o estúdio no pé porque tinha um prazo pra cumprir. Pauleira. Mas entre trancos e barrancos trabalhando mais do que vivendo o pessoal conseguiu dar um jeito e entregou o filme. Só que como esse filme deixou uma portinha aberta pra sequência que chegaria no ano seguinte os funcionários tiveram que botar a boca no trombone pra não ter que passar por isso novamente. Alguns até se demitiram. Não, pra mim chega quero fazer algo melhor vou procurar emprego lá na Pixar sei lá onde se der até vou fazer propaganda lá do do olhinho mas aqui não dá mais não. A Sony admitiu que a produção foi complicada eximiu a culpa do produtor Phil Lord mas não negou que o terceiro filme Homem-Aranha além do Aranha Verso seja adiado. O segundo semestre de 2023 começou com Sobrenatural A Porta Vermelha Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 e teve ainda Mansão Mal-Assombrada mas o mês de julho não teve pra ninguém né gente? Foi definitivamente o mês do fenômeno Barbenheimer inclusive 2023 como um todo vai ficar marcado por esse evento cinematográfico. De um lado a aventura rosa da boneca Barbie sob o olhar da cineasta Greta Gurrie Do outro A Depressão e os Filtros Escuros de Oppenheimer a biografia do Criador da Bomba Atômica dirigida por Christopher Nolan Dois filmes muito esperados que foram marcados pra estrear no mesmo dia levando o pessoal a apostar que ainda existiria porque sem dúvidas um prejudicaria o desempenho do outro É... não foi bem assim As duas produções peitaram a disputa dobraram a aposta e o que poderia criar um problemão acabou gerando um efeito contrário e promoveu os dois filmes já que os fãs começaram a fazer brincadeiras pra incentivar sessões duplas ou até indo de rosa ou de terno pro cinema virou realmente um evento já outros fãs esnobando ou boicotando o filme rival principalmente indivíduos doidões que reclamaram que Barbie seria um filme anti-homem e que não prega valores cristãos olha as ideias quando o filme se propôs a ter valores cristãos resultado apenas fizeram com que os dois títulos não saíssem dos holofotes por semanas e as bilhetérias de ambos na falta de uma palavra melhor foram escalafobéticas Barbie bateu bilhão com B de Barbie foi 1 bilhão 441 milhões de dolores e Oppenheimer chegou perto com seus 952 milhões ah e claro com isso os dois filmes se tornaram fortemente cotados para as grandes premiações só quem se lascou nessa história foi Missão Impossível 7 que inventou de estrear uma semana antes desses dois aí gente mesmo sendo um filmão foi completamente ofuscado pelo furacão Barbie Heimer atores assemble dois meses depois da paralisação dos roteiristas foi a vez do SAG Afra o sindicato dos atores aderir a greve algo que essa classe não fazia em Hollywood Sons há 63 anos as demandas foram muito similares as dos roteiristas com o SAG pedindo um pagamento residual de 2% dos lucros gerados pela inclusão de produções nos streamings mas a principal solicitação foi mesmo sobre o uso da inteligência artificial para recriar imagem e voz dos atores em filmes e séries como é uma novidade no mercado não há exatamente uma regulação do que pode ou não ser feito com a inteligência artificial os atores querem ter direito sobre a própria imagem enquanto os estúdios falam que já negociam normalmente com os atores o uso de imagens escaneadas deles para rejuvenescer para envelhecer ou recriar a partir de efeitos visuais então o uso de IA não seria muito diferente legalmente falando mas a pendenga seguiu por meses também e nesse período os atores pararam por completo não podendo nem divulgar os filmes que já estavam prontos e seriam lançados as distribuidoras só podiam usar materiais promocionais previamente gravados Kevin Spacey é absolvido nos últimos anos uma das maiores polêmicas de Hollywood foram as acusações de agressões sexuais contra o ator Kevin Spacey ele respondia por nove acusações vindas de quatro homens envolvendo supostas agressões e abusos cometidos entre 2001 e 2013 caso fosse julgado culpado ele seria condenado a prisão perpétua porém em julho após mais de quatro semanas de julgamento e doze horas de deliberação um júri em Londres absolveu ele de todas as nove acusações e não foi a primeira vez que ele foi absolvido em 2022 o ator foi inocentado das acusações de abuso sexual e pedofilia contra Anthony Rapp que alegava ter sido violado por ele quando tinha apenas 14 anos Kevin Spacey sempre se declarou inocente em todos esses casos insistia que alguns incidentes eram falsos e que os que aconteceram de fato foram todos consensuais e o júri foi convencido disso quando foi absolvido então das acusações ele chorou copiosamente no tribunal Mega Tubarão 2 Asteroid City Ursinho Poo Sangue Mel Besouro Azul Fale Comigo Gran Turismo A Última Viagem do Demeter e Tartarugas Ninja Caos Mutante chegaram aos cinemas em agosto e na TV chegaram as séries One Piece na Netflixons e Ahsoka no Walt Disney Plus Bruna Marquezine Azul Azul Bruna Marquezine Besouro Azul o filme de super-herói latino da DC chegou meio que em clima de fim de festa sem empolgar muito mas aqui no Brasilis a gente tinha um motivo extra pra ficar curioso a participação da brasileira Bruna Marquezine e como alguém que realiza um sonho ela tava nitidamente muito empolgada em falar sobre o filme só que em respeito a greve dos atores ela não podia promover o dito cujo nem dar entrevista se ela fizesse parte do sindicato estaria furando a greve diretamente e se não fizesse ainda assim poderia não ser bem vista no meio mas meio que sem saber direito que podia ou não fazer presumo eu começou a dar likes a compartilhar elogios a sua performance e a aparecer com frequência vestida de azul inclusive numa festa com temática azul quem não simpatiza muito com a moça já apontou o dedo chamando de fura a greve e quem simpatiza ficou preocupado pra ela não ir com muita sede ao pote e acabar minando suas chances em Holly Olsons acabou que ela se conteve e eu acho que deu tudo certo não se prejudicou não festival de gramades em agosto aconteceu aqui no Brasilis o tradicional festival de cinema de gramado no Rio Grande do Sul e o grande vencedor da edição foi Mussum o filmes que levou os prêmios de melhor filme ator ator coadjuvante atriz coadjuvante e trilha musical filmes este que não é documental mas atuado pra contar a história de Antônio Carlos Bernardes Gomes o Mussum incluindo a infância pobre a carreira militar a relação com a mangueira o sucesso com o grupo originais do samba além de claro sua participação como um dos integrantes dos trapalhões em setembro estrearam brasileiro nosso sonho além de a freira 2 a noite das bruxas os mercenários 4 som da liberdade resistência ruim pra cachorro e jogos mortais x e tiveram mais festivais prestigiados festival de veneza no grande festival de veneza que acontece em piracicaba não né gente em veneza na itália o grande vencedor do leão de ouro foi pobres criaturas que é uma espécie de releitura de a noiva de frankstein já que a trama acompanha a evolução de uma jovem trazida de volta à vida por um brilhante e pouco convencional cientista e aí querendo conhecer mais do mundo ela viaja pelos continentes livre dos preconceitos de sua época festival de toronto já no tiff do canadá o grande vencedor do festival foi a comédia dramática american fiction que conta o seguinte frustrado e indignado por suas grandes obras não fazerem sucesso um escritor decide zombar da indústria escrevendo um livro sobre a temática negra só que bizarramente estereotipado é então que ele finalmente recebe a fama e a aclamação desejada só que a que preço né além de american fiction no festival de toronto o documentário brasileiro retratos fantasmas foi exibido e arrancou aplausos falando nele e o brasil no oscarem esse documentário intimista do cléber mendonça filho que fala sobre a transformação do recife e o início da paixão pelo cinema do cineasta que escreve dirige estrela longa foi escolhido para representar o brasil na disputa por uma indicação ao estático brilhoso de melhor filme internacional o que poderia também abrir margem para uma indicação na categoria de melhor documentário essa escolha aconteceu em setembro ainda não saíram os indicados mas agora em dezembro saíram as pré-listas das duas categorias com 15 semifinalistas mas infelizmente retratos fantasmas ficou de fora erguei os teclados e dai glória aos roteiristas finalmente no finalzinho de setembro após 148 dias de negociações a greve dos roteiristas chegou ao fim o sindicato da classe conseguiu chegar num acordo provisório de três anos com a aliança de cinema e tv eles receberam garantias de melhores pagamentos ganhos residuais sobre o streaming foi estabelecido um número mínimo de roteiristas trabalhando em salas de ideias e foi vetado o uso de inteligência artificial para escrever ou reescrever roteiros a única demanda não atendida foi a de proibir as IAs de se inspirarem em roteiros já escritos por eles para aprender a se desenvolver porque isso compete às empresas criadoras das IAs não aos estúdios mas quem se queimou nessa história aí da greve foi a atriz Drew Barrymore que foi apressadinha e uma semana antes do fim da greve voltou com seu podcast sem a presença dos seus roteiristas a repercussão foi ruim pra cachimbo pisotearam na atriz e ela precisou gravar um vídeo se desculpando e acabou chorando mas como dizia o filósofo Clóvis Clóvis dejetos defecados não voltam aos forifícios nos cinemas outubro foi o mês de Patrulha Canina O Protetor Capítulo Final O Exorcista O Devoto Blackberry Assassinos da Lua das Flores Trolls 3 e Five Nights at Freddy's Nosso Sonho de ser top depois de uma estreia morna com números baixíssimos tudo indicava que o filme Nosso Sonho que conta a história da dupla musical de funk melody Claudinho e Buchecha seria um flop daqueles porém quem viu curtiu saiu espalhando zoom 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 pegou veio a semana do cinema com super descontos nos cinemas e tascas e pimbas e o filme alcançou uma baita virada sendo visto por mais de 455 mil espectadores fazendo dele a maior bilhetéria do nosso cinema neste ano Um grande amigo se foi em outubro Geral ficou devastado com a notícia da morte de Matthew Perry conhecido por seus papéis de comédia sobretudo o Chandler Bing de Friends Matthew tinha 54 anos quando foi encontrado morto na banheira da sua própria casa o ator tinha histórico de depressão e desenvolveu dependência por medicamentos anestésicos desde que sofreu um acidente de jet ski lá em 1997 e segundo as apurações dos legistas o ator tinha alta concentração de cetamina no sangue medicamento controverso na medicina pois além de seu grande poder sedativo pode ter efeitos letais como superestimulação cardiovascular ou perda da capacidade respiratória e segundo o laudo dos legistas afogamento doença arterial coronariana e os efeitos da buprenorfina usada para tratar o vício em opioides também contribuíram para a sua morte que foi considerada acidental em novembro quem quis pode ver nos cinemas os filmes dinheiro fácil mussum o filmes não abra as marvels jogos vorazes a cantiga dos passarinhos das cobrinhas napoleão e opaí ó 2 no disney plus chegou a segunda temporada de lock e no prime video a primeira parte da segunda temporada de invencível as marvarelosas flopadas e o redirecionamento de roupa como eu antecipei lá na abertura 2023 não foi um dos melhores anos para grandes blockbusters o que acontece é que tem muitos filmes e séries chegando a todo momento no cinema e no streaming mas o espectador médio simplesmente não tem tempo e dinheiro para ver tudo isso portanto não é porque um filme foi caro que vai ser garantia de público e os estúdios estão percebendo isso amargando um fracasso atrás do outro nunca foi na verdade mas esse ano a lista de flops está imensa o que talvez signifique que constantes lançamentos com orçamentos de 200 milhões 300 milhões de dolores não seja mais tão viável hoje em dia ou no mínimo seja um risco muito grande que eles vão ter que tomar com muita consciência o que nos leva à crise dos super-heróis a DC desde que anunciou que rebutaria seu universo compartilhado minou o desempenho de todos os filmes que faltavam chegar do final do universo estendido o que contribuiu para que Shazam 2 Besouro Azul The Flash ficassem na reborréia e Aquaman 2 deve seguir o fracasso se escapar foi porque a China salvou quanto a Marvel o MCU até conseguiu um bom resultado com Guardiões da Galáxia 3 nos cinemas e muitos elogios à segunda temporada de Loki no Disney Plus mas as demais histórias não tem empolgado tanto assim e apesar das bilheterias serem maiores do que as da DC ainda assim não estão sendo grandes coisas Homem-Formiga e a Vespa quanto mania não alcançou o esperado e já assustou mas no caso de As Marvels foi o pior desempenho de todo o MCU fazendo 204 milhões nas bilheterias até o momento contra um orçamento de aproximadamente 270 milones o que até quebrou o recorde amargo de O Incrível Hulk como a menor bilheteria do MCU o subgênero tá saturado? sim mas no caso de As Marvels a antipatia contra a Capitã Marvel contra a intérprete Brie Larson o desinteresse pelas outras duas heroínas além da resistência de alguns em ver filmes com grupos de mulheres foram fatores que pesaram bastante ah mas eu não acho que foi isso não eu falei que foi isso aquilo cachimbo não falei que foi a soma dos fatores mas não foi o meu caso não mas ninguém tá falando isso aqui para de se acusar sozinho dá um descanso sossega enfim é preciso deixar claro aqui porque sempre tem um que por mais que a gente explique parece que assiste ao vídeo com um peru no ouvido peru de natal tá gente por favor sendo assim diante desses fracassos e dos atrasos por conta das greves a Marvel julgou melhor dar um passo pra trás antes de voltar a dar passos pra frente e anunciou uma pausa nos cinemas deixando pra 2024 apenas o lançamento de Deadpool 3 Kevin Feige e os executivos da Marvel decidiram rever seus projetos e estratégias pra voltar com tudo em 2025 na TV eu sei que vai ter a série Echo agora no início do ano com a pegada bem mais séria e brutal quanto aos demais projetos televisivos vamos ver se as prometidas séries Agatha Dark Hole Diaries Demolidor Renascido e Coração de Ferro vão sair mesmo em 2024 ou se vão ser empurradas pra 2025 Coyote vs Acme vs Warner Coyote vs Acme é um filme que mistura animação e live action pra mostrar uma história baseada num texto de James Gunn em que o Coyote processa a Acme por estar cansado de lidar com seus produtos defeituosos show? show mas por que a gente ainda não viu esse filme? porque os executivos da Warner decidiram cancelar o lançamento mesmo o filme estando prontinho da Silva curiosamente o resultado desse cancelamento gerou uma onda de ódio sem precedentes pra cima dos executivos da Warner e aí com isso eles anunciaram que não iriam mais apagar os arquivos do filme como teriam feito com os do filme da Batgirl e que agora buscariam streamings interessados em comprar os direitos de exibição bom, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos pra ver se o filme vai conseguir ver a luz do dia filme brasileiro é tão bom que até parece filme vira e mexe o cinema brasileiro é questionado por pessoas que não conhecem o cinema brasileiro mas ouviu falar de um punhado de obras aqui e resolveu compartilhar suas convicções precipitadas aqui mesmo nos comentários toda vez que a gente fala de um filme brasileiro é sempre a mesma coisa parece uns três gatos pingados aqui falando suas abobrinhas em novembro de 2023 dois comentários desse naipe repercutiram bastante onde? no twitter é claro a rede social da falta de saúde mental enfim um deles disse que tem produção BR que é incrível e que até parece de outro país e que as produções BR estão melhorando muito enfim comentários que servem pra pessoa dizer que não conhece o cinema brasileiro sem dizer que não conhece o cinema brasileiro porque assim gente desde que eu me entendo por gente eu vejo filmes brasileiros excelentes e se a gente olhar pra trás vai continuar vendo coisas maravilhosas ah e com identidade própria aliás com identidades já que aqui a gente tem vários polos importantes Rio de Janeiro São Paulo mas também Pernambuco Porto Alegre Brasília tem um cinema forte então quando um rapaz diz que parece de outro país ou que estão melhorando muito isso só significa que ele não conhece os valores do nosso cinema e que agora está encontrando obras que buscam se aproximar ou imitar da estética hollywoodiana isso é melhor? não isso é um gosto que nos foi empurrado por uma indústria de cinema dominante a gente não nasce com um gosto formado nosso gosto é moldado como sempre lembra meu colega Felipe Leão e se você se permitir experimentar outros sabores com certeza vai descobrir novos amores pois bem já a segunda pessoa empolgada com o filme de terror argentino When Never Lurks afirmou que o cinema argentino está 200 mil anos na nossa frente e essa informação está completamente equivocada mas essa sensação é provocada pela filtragem do mesmo jeito quando a gente diz que filmes disso ou daquilo eram melhores antigamente ah porque hoje só tem porcaria não é porque hoje você está vendo tudo que está sendo lançado quando a gente olha para antigamente a gente só vê o que foi filtrado pelo tempo as bagaceiras costumam ser esquecidas da mesma forma os filmes argentinos que chegam por aqui são filtrados só chega a nata e ainda assim me mencione 10 grandes filmes argentinos muita gente vai mencionar O Segredo dos Seus Olhos Relatos Selvagens Argentina 1985 e When Never Lurks que são recentes e vão parar por aí agora só pense na quantidade de filmes brasileiros imortalizados ontem mesmo eu respondi um comentário aqui que o cara disse que só tinha Cidade de Deus e Tropa de Elite eu vou repetir um trechinho aqui da minha crítica de Turma da Mônica ao filme Tropa de Elite 1 2 Estômago Cheiro do Ralo Dois Filhos de Francisco Homem do Ano Narradores de Javé 1,99 um supermercado que vende palavras Cinema Aspirina de Urubus Quenoma O Céu de Sueli Cidade dos Homens O Ano que Meus Pais Saíram de Férias O Alto da Compadecida Feliz Natal O Palhaço Morgue Story Vips Dois Coelhos Bichos de Sete Cabeças Lisbela e o Prisioneiro O Homem que Copiava Que Elas Era a Volta Central do Brasil E se você conhecer mais filmes argentinos do que esses que eu mencionei muito provavelmente você vai conhecer pelo menos o dobro de filmes brasileiros no mesmo nível se não melhores ainda tem essas sugestões aqui que eu dei no Twitter também ou seja filme brasileiro bom excelente não faltam não tá gente tem bastante se você diz que não tem é porque você não conhece se você diz que filme brasileiro é ruim isso diz mais respeito a você a sua ignorância porque ignorância é falta de conhecimento do que sobre o nosso cinema tá bom? 1,99 Um Pânico nos Bastidores Pessoal curtiu os revivals de Pânico e tava numa expectativa danada pra Pânico 7 mas a produtora Spyglass começou a lambuzar tudo de cocô quando por motivos ideológicos demitiu a atriz Melissa Barreira que continuaria como a nova protagonista da franquia a demissão se deu por conta de postagens que ela fez em defesa do povo da Palestina diante dos ataques de Israel na guerra contra o Hamas aí a produtora que tem um posicionamento diferente não gostou e demitiu a moça em meio a polêmica a outra estrela do filme Jenna Ortega avisou que deixaria o projeto por estar comprometida com a segunda temporada de Vandinha e aí vão trazer a Niamh Campbell de volta? então a Niamh também tá bem desgostosa com essa produtora já que pediu um cachê justo de acordo com o legado de sua personagem e os produtores simplesmente cortaram ela do filme 6 agora o pepino tá nas mãos dos roteiristas pra encontrar um jeito de fazer a franquia continuar muito bem pode ter o Ghostface tacando um gume em todo mundo mas quem é que vai segurar a nossa atenção como protagonista ah e segundo notícias que acabaram de chegar aqui nos nossos estúdios o diretor Christopher Landon declarou que dirigir Pânico 7 era um sonho que se tornou um pesadelo e caiu fora do projeto é o negócio não tá fácil nos bastidores atores de volta ao trampo depois de praticamente quatro meses parados agora foi a vez dos atores darem um fim à greve e parece que a dor de cabeça causada nos estúdios foi realmente muito grande porque os caras fizeram concessões que foram classificadas como históricas o acordo conseguiu um aumento de 7% no salário mínimo para os atores 2% acima do que era negociado além de conseguir os bônus em cima dos residuais dos streamings e uma série de medidas de proteção à imagem e vozes dos atores quanto à questão da inteligência artificial que só poderão ser usadas com o consentimento dos atores nas redes sociais o pessoal ficou meio dividido com essa questão da greve dos atores porque não entende muito bem como é que funciona o negócio ah mas Otávio por que os atores precisam de um negócio desse se eles já ganham tanto dinheiro então é porque os atores que você conhece por nome ganham muito mesmo e tem muitas regalias mas a grande massa que interpreta o guarda o médico atendente de supermercado secretário etc precisa muito dessas garantias Ridley Scott reprovado em história durante a semana de lançamento de Napoleão o diretor Ridley Scott teve um ataque de pelanca o que estava sendo vendido como um épico histórico teve avaliações mistas dos críticos que comentaram que o filme era involuntariamente engraçado o que foi um duro golpe para o diretor que tentou fazer um filme sério mas o que fez o Ridley pirar mesmo foi a crítica de historiadores que apontaram trocentas imprecisões históricas toscamente o Ridley Scott meteu uma frase típica de tiozão de zap e esses historiadores aí estavam lá para saber como é que foi a verdade não né então como podem ter certeza de que eu estou errado assim não né Ridley aí você pisou no cocô ficou puto e pisou no cocô com outro pé só para descontar a raiva Taika Watiti se metendo louco em cartaz com sua nova comédia indie quem fizer ganha o diretor Taika Watiti declarou que nunca teve o menor interesse no universo cinematográfico Marvel mas como tinha acabado de ter o seu segundo filho estava na pindaíba e recebeu uma proposta rechonchuda para conduzir Thor Ragnarok não teve como recusar a declaração não pegou bem entre os fãs do MCU que já estavam bem chateados com ele desde o controverso Thor Amor e Trovão agora imagina só se ele conseguir fazer o filme de Star Wars carregado nesse estilo dele que ele diz que ainda está nos planos da Disney por aqui Star Wars é forte mas no Estados Unidos é muito mais lá é quase religião vão ter que inscrever o homem no programa de proteção à testemunha porque o homem vai ser caçado e no último mês do ano chegou o brasileiro o sequestro do voo 375 além de feriado sangrento Wonka quem fizer ganha Maestro Aquaman 2 Godzilla Minus One e Mamonas Assassinas o filme e no streaming foi o mês de O Mundo Depois de Nós e Rebel Moon Parte 1 na Netflixons enquanto isso a série Percy Jackson e os Olimpianos chegou no Disney Plus Festival de Turim no festival italiano de Turim o grande vencedor foi o filme ucraniano La Palisiada a trama se passa na Ucrânia de 1996 quando dois velhos amigos investigam o assassinato de um outro colega precisando ainda lidar com a burocracia pós-soviética questões políticas memórias do passado e com uma antiga e mal resolvida paixão que ambos nutriam pela esposa do companheiro falecido Zé Cachurrasquinho o cineasta amado por muitos e esnobado por outros tantos Zack Snyder veio ao Brasil para divulgar na CCXP seu novo lançamento Rebel Moon Parte 1 A Menina do Fogo que acabou de estrear na Netflixons como eu já falei os últimos filmes do homem podem ser contestáveis mas o cara esbanjou um carisma único em ativações dirigindo fãs e até absolutamente do Neida resolveu fazer um churrascão com influenciadores no hotel com direito a sol picanha na brasa camisa do Brasil e pagodinho até gente que já tinha esculachado o diretor resolveu aparecer e tirar uma foto com o maior orgulho olha só pra isso cotas de telas e pra fechar as nossas notícias do ano voltaram as cotas de exibição de filmes brasileiros nos cinemas elas não tinham sido renovadas no governo anterior mas agora teve o seu retorno aprovado no Senado falta apenas a sanção presidencial claro que nas redes sociais quem não entende do assunto começou a palpitar a baboseira mas eu quero tranquilizar vocês não se preocupem isso não é nenhum bicho de sete cabeças inclusive isso é o nome de um baita filme brasileiro vale a recomendação vários países com um cinema forte tem cota de tela para suas produções nacionais e a nossa está longe de ser restritiva como a da China da França da Coreia do Sul por exemplo é só um espacinho reservado para que o nosso cinema volte a encontrar o público que não sei porque cargas d'água criou essa inimizade vira latista gente pode ficar tranquilo que você vai continuar encontrando seus filmes de bonecos e também fiz catapimbas carésimos de Hollywoodsons nos cinemas não vai faltar espaço para eles a cota de tela é um ato que para o cinema brasileiro é muito importante mas para o cidadão comum não vai causar qualquer efeito adverso pelo contrário na verdade você vai ter mais opções de filmes e talvez até encontre um da nossa terrinha que te agrade para até você quebrar esse preconceito que você nutre sobre o nosso cinema e se você não nutre esse preconceito olha aí que maravilha você vai poder encontrar com mais facilidade os nossos filmes nas telonas já é maravilha jóia é isso bom aqui na nossa programação de fim de ano a gente ainda vai ter a lista de 64 melhores filmes do ano e vai chegar tradicionalmente ali no último dia no dia 31 e na primeira semana de 2024 devo fazer uma pausa não deve ter lançamento aqui no canal para eu e o Dudu podermos descansar um pouquinho curtir um pouquinho as nossas vidas pessoais ah Otávio você vai falar de Godzilla vai falar de Aquaman vai falar de não sei o que gente não sei porque de acho inventário de lançar tanto filme agora no fim do ano não deu conta eu tenho minha programaçãozinha especial aqui não vou deixar essa programação ser quebrada essa tradição ser quebrada porque os estúdios resolveram lançar tudo que tinha para lançar nesse final de ano então vamos esperar os filmes que ainda tiverem hype lá para a meiota de janeiro eu pretendo falar aqui no canal mas fora isso vão deixar passar mesmo e é isso aí não vou ficar criando essa obrigação essa pressão de ter que falar sobre todos os filmes porque eu não falo rápido eu não ligo a câmera e saio falando aqui porque eu sou muito gago eu enrolo eu dou voltas agora mesmo eu estou fazendo isso eu escrevo um texto eu gasto tempo reformulando reorganizando os parágrafos não essa ideia não está ligando com essa isso aqui não está muito claro não estou conseguindo explicar muito bem então faço tudo isso para que a crítica seja o melhor possível se eu ligasse só a câmera e falasse uma opinião de qualquer jeito talvez até faça isso de alguns filmes mais bobos é algo que eu vou programar aqui no canal mas se eu fizesse só isso seria mais fácil mas não eu dedico mais tempo Dudu gasta muito tempo com edição também para botar as ceninhas de acordo com o que eu estou falando no entanto se não dá o retorno se não tem interesse de vocês da maior parte de vocês de assistir ao vídeo não vale a pena a gente fazer não compensa o nosso esforço entende? mas eu vou pensar no que eu posso fazer nesse ano para diminuir essa trabalheira para que eu possa contemplar outros filmes mas por enquanto eu não vou prometer nada estou pensando estou estudando ainda então é isso mas o Super 8 está chegando ao final fico muito grato pela atenção de vocês muito obrigado até a próxima e tchau e tchau e tchau e tchau